Em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, agentes de trânsito e da Ronda Ostensiva Municipal se depararam com uma mãe em desespero, em plena via pública, na tarde desta quarta-feira. Ela relatou que por volta de 14 horas e 20 minutos, a filha dela de 10 anos seguia para um projeto social e aguardava o ônibus com uma outra criança. Quando esta coleguinha se afastou, um homem de 35 anos, armado com um terçado, tentou levar a menina à força. Quem detalha sobre o caso é o inspetor Gilson Maciel. A equipe encontrava situacionamento preventivo nas escolas municipais, na Avenida Rio Grande, quando foi abordada por uma senhora, onde a mesma relatou que sua filha tinha sofrido uma tentativa de ser levada por um indivíduo que estava de posse de uma arma branca, tentando pegar a menina. E a equipe de prontidão saiu fazendo dirigência nas proximidades, quando avistou o suposto infrator. Foi feita a voltagem no mesmo e encontrava a ferida faca do indivíduo. E foi feita a voltagem, colocamos ele, já voltamos, colocamos a abertura e apresentamos o ADP, o delegado de prontão. O suspeito apresentava fortes sinais de embriaguez e passará por audiência de custódia. São essas as informações. Retorno com você no estúdio.